Vamos assistir esse vídeo aí, pô? Tá. Ó, tem uns erros, não é perfeito, não é do jeito que eu treinei em casa, tá ligado? A gente nem vai perceber, mano. Não, nós que é leigo... Mas é que é muito rápido, né, mano? Os movimentos é muito rápido e a gente costuma fazer um pouco mais lento, até pros leigos entenderem, entendeu? Mas enfim, esse... Bom, foi o meu primeiro título isso aí. Primeiro título mundial de Eric J, galera. Depois você vai escolher um vídeo pra nós assistir. É o que você mais gosta, né? Tô vendo que ele não tá gostando muito de assistir. Olha lá, o japonês maior respeito. Ele jogou uma frase pra mim, Eric J, vou te destruir, não sei o quê, né? Ó, mano, o Rage Against, véi. Olha a cara do doidinho, muito engraçada. Caralho, véi, eu tô até arrepiado, véi. Oh, rock, mano. Então, pode ir tudo. Tratamento de choque. Reavisa a hora que pular o disco dele. O que foi? O que foi? Não liguem pra minhas palhaçadas, hein, mano. Tava muito de tremor. Ela já passou a brava. Ó, transforma em outro ritmo, velho. É, então não. Essa é a magia do bagulho, entendeu? Caralho, velho! Difícil, velho. Ai, mandou por trás das costas. Eita, por que faz nada? Eita! Aí aloprou o cara, tio. Nossa! Tá porra! Ficou uma pegada meio de Eminem, né? Can't touch this. Caralho, velho! Pegue, mofo, foco, 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 foco. Eita, que... Pegue, mofo! É, pegue, filhas da puta, né? Quando você estiver pronto, seu segundo round de 97... A cara do japonês já ficou meio preocupada, já. Eita, porra, aí é que começa a apelar. Tá porra! Eletrônico, né? É. Aham! É, seguro. É um trap, né, mano? Olha lá, ele também mandou, hein, DJ? Olha lá, ó. Ele quis provocar de novo, ó. Olha lá. Que bagulho da hora! Invocado mesmo, japonês! Obrigado, esse é. Tá porra! Ele ficou antes, chito. Eita! Caralho, com o nariz, né? Tá porra! Olha a cara do japonês, mano. Ele mandou uma rave aí, velho. Tá porra! Deixa eu mostrar você como essa coisa funciona. Acho que foi aquele que perdeu o disco, ó. Não. Nossa, velho. O cara é bom mesmo, velho. Time! Eric J, Quando você tá... Você perdeu o segundo round, o segundo round. Segundo round. Não, não, não. Não, não, não. Agora. No, 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 no. Que loucura. Olha aqui, ó. Eu tô retirado, véi. Ele olha pro japonês fazer assim pro japonês. Aqui não, irmão! Mano, queijo! São dois rounds? Dois rounds. E se der empate é terceiro? Não, não pode dar empate. É sete ou três de jurado pra não der empate. Já não tem como. Ou cinco. Caraca, brother. Que loucura, mano. Foi muito foda. Foi, foi, mano. É foda porque... E foi quantos votos ali? Foram 5 a... Foi 4 a... Foi meio apertado também, assim, foi... 7 a 6 também? É, 7 a 6, é. Quando que pulou o disco que eu não vi? Não dá pra ver. Na verdade, não dá pra ver. Só tem a irmã do Paranauê mesmo que sabe. Pra mim tá tudo perfeito, velho. Então, e o mais difícil é manter o psicológico nessa hora porque a gente treina como um reloginho aí em casa. Tipo, ficar ali pra não sair do tempo. E algumas vezes sai. Então, a gente tem que treinar pra não sair do tempo mesmo, tá ligado? A pessoa fica assim até o fim. Tipo, caramba, não sai do ritmo. Isso conta pra caramba, tá ligado? Nenhuma performance, tá ligado? E tu dá pra ver que tu era mais posturado, né? Tu era mais... Ele é tipo o Big Mike. Ele é tipo o Big Mike, mano. Ele era mais posturado, tá ligado? Agora o japonês já ficava... Fazendo as carinhas. Tipo assim, imagina o MC que é todo... Todo invocado e o bigão lá quietão, assim, ó. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Exatamente, mano. Não, deu vontade de assistir mais, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.